Conserva de pimentão vermelho Comprei esses pimentões vermelhos na feira Eles estavam bem gordinhos Aí a conserva fica bem carnuda Depois de você lavar, tirar as sementes Leva ao forno bem alto por meia hora e quarenta minutos É bom dando uma olhada porque cada forno é de um jeito Deixa a metade do tempo de um lado e depois a outra metade do outro lado Eu nunca deixo queimar muito porque senão acho que a carne do pimentão vai ficando muito molinha E eu gosto dela bem durinha Dá um pouco mais de trabalho de tirar quando ele não está muito queimado De tirar essa pelinha, né? Mas ele fica mais gostoso porque ele fica mais crocante Enquanto ele ainda estiver quente e depois dessa meia hora, quarenta minutos que ficou no forno Coloca dentro de um saquinho plástico para abafar e ficar mais fácil de soltar essa pele Deixa ali uns 15, 20 minutinhos e quando estiver morno a gente vai começar a tirar a pele Essa parte com certeza dá um pouquinho de trabalho Tem que ser feita na mão, mas vale a pena porque o produto final é muito gostoso Eu adoro esse pimentão vermelho para pôr em sanduíche, comer com avocado, salada E dura muito tempo na geladeira Aí é esse trabalhinho manual que vocês estão vendo agora, né? Vai tirando a pelinha de pouco em pouco até sair toda Eu não deixo nem um pouquinho de pele, gosto de tirar toda mesmo E assim que tiverem todos eles despelados, a gente vai começar a temperar Tá vendo? Olha, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Vai tirando de pouco em pouco até sair toda a pele do pimentão Eu estou fazendo com pimentão vermelho porque eu achei, como eu disse para vocês, esse pimentão bem gordinho Se vocês quiserem fazer com pimentão amarelo, com pimentão verde Ou até misturar os três na conserva, também dá muito certo e fica bem gostoso, tá? Então com calma, esqueci de falar para vocês, eu fiz quatro pimentões Então essa quantidade aí foram para quatro pimentões lavados sem sementes Cortados em quatro ou seis pedaços, dependendo do tamanho, tá? Então, depois que vocês tirarem toda a pele, a gente vai começar a temperar o pimentão vermelho Olha lá, tá vendo? É fácil de tirar, às vezes tem um outro lugar que gruda mais um pouquinho Mas assim que tiver todo ele, vocês façam um mix Eu coloquei páprica, sal e pimenta Mexi um pouquinho e depois coloquei o restante Quem quiser colocar alho, pode até colocar uns dentes de alho para assar no forno E depois misturar na receita Eu gosto também muito de manjericão fresco, então eu coloquei manjericão Também pode ser orégano fresco, um dos dois funciona bem Aí completa com azeite extra virgem Esse meu azeite já é temperado com um pouco de pimenta Mas vocês podem usar o azeite que vocês quiserem, tá? Dá uma boa mexida e leva para a geladeira Aí dura ali duas, três semanas essa conserva na geladeira e fica uma delícia Gostaram dessa dica? Façam! Se inscrevam aí no meu canal e deem um like E qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem no meu site também Sequefoods.com Por hoje é só, até a próxima E não se esqueçam de dar um like aí embaixo, tá bom? Tchau!